Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. Livro, Falsificadas, uma escolha do clube do livro da Riss Writerspoon. Porto, Kirsten Schen. Ava Wong sempre andou na linha e talvez por isso tenha sido agraciada com uma vida perfeita. É uma advogada formada em uma faculdade de prestígio, casada com um cirurgião de sucesso e mãe de um lindo filhinho de dois anos. Porém, por baixo dessa fachada, o mundo de Ava está em ruínas, o casamento está desmoronando, o seu diploma em direito, que custou uma fortuna, não é ousado há anos, e as crises de birra de seu filho estão a levando ao limite. É então que entra Vini Fang, a enigmática colega de Ava da época de faculdade que desistiu dos estudos sob circunstâncias misteriosas. Mas a tímida garota chinesa que Ava conhecia foi substituída por uma mulher cheia de confiança, coberta de produtos de luxo, inclusive a cobiçada bolsa Birkin, no clássico tom laranja. O segredo de seu sucesso? Vini desenvolveu um esquema engenhoso de falsificação de bolsas de marca, e ela precisa de alguém nos Estados Unidos acima de qualquer suspeita para ajudá-la a administrar os negócios. Alguém exatamente como Ava. Frenético, surpreendente e de humor penetrante, falsificadas é uma aventura policial elegante e feminista, que questiona o mito da vida perfeita por meio de duas mulheres inesquecíveis e determinadas a exigir mais da vida. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto